Se ocorrer algum imprevisto e o consumidor precisar fazer o resgate antecipado do título, ele deve estar atento ao prazo de carência. Por exemplo, se o Sr. Josenildo contratou um título com vencimento e pagamentos por 48 meses, mas com carência de 6 meses, ele não poderá receber o dinheiro de volta antes de passados os 6 meses da contratação. Vale lembrar que o Sr. Josenildo pode parar de pagar o título de capitalização a qualquer momento, porém o resgate só pode ser feito após o prazo da carência. A penalidade máxima aplicável ao resgate antecipado é de 10% sobre o capital acumulado, que se reduz conforme o tempo decorrido desde o início do plano, de acordo com esta tabela. Você se lembra do título de capitalização que o Sr. Josenildo fez com duração de 48 meses? Se ele desistir do título e quiser resgatá-lo após o terceiro mês, ele receberá de volta R$ 30,00 que foram acumulados, acrescidos da remuneração de 0,5% ao mês e descontados os 10% da penalidade, ou seja, receberia de volta R$ 27,15 dos R$ 300,00 pagos. É importante o consumidor ficar atento às condições gerais, porque nem todos os títulos de capitalização aplicam a penalidade.